A Zona Azul de Estacionamento em Pato Branco, que compreende pelo Star, está recebendo a partir desta sexta-feira nova pintura e delimitações de vagas. A chefe de fiscalização do Depatrão, Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco, explica a ação. É uma lei, já que existe há alguns anos, da demarcação das vagas. E a gente percebe dia a dia mais essa necessidade de demarcar essas vagas para que os motoristas ocupem somente o seu espaço mesmo. Para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor das nossas vagas. A previsão para terminar o serviço é de 30 dias com o tempo colaborando. Mas Franciele reforça que esse trabalho é continuado. Agora nós pegamos a Zona Azul, que é a zona do Star, aqui no centro da cidade, para fazer essa demarcação. E também as pinturas de vagas especiais, de curta duração, para idosos. Então vai ser dada uma geral no centro, agora na Zona Azul. E depois a gente vai expandir para os demais bairros, para o restante da cidade. Uma nova equipe de engenharia está atuando nas demarcações de vagas. Neste primeiro momento, com foco na Zona Azul. A sinalização deve contribuir significativamente com motoristas de fora que visitam Pato Branco. A sinalização da nossa cidade, ela estava bem precária. E nós estamos aí com uma mudança na nossa equipe de engenharia de trânsito também. E o que trouxe então esse cronograma diferente do que a gente estava tendo lá desde o início do ano. Então agora a população vai ver que a gente vai acelerar um pouquinho mais os trabalhos aí, para a gente dar mais segurança para todos os usuários e principalmente para os que vêm de fora, que não conhecem as nossas vias.